Isso é bem irritante, mas é um atalho com uma versão simplificada da magia de antes. Vamos acabar com isso! Magia do vento! Foice da lua crescente! ...de criação de água! O Tolkien aprendeu uma ma... Tá subindo toda a água. Te deu permissão pra subir nele desse jeito, hein? Eu já sei. Devo ser o mais rápido do nosso time. Então vou tirar... Enquanto isso, quero que fiquem protegendo o nosso cristal. Espera! Me solta agora! Não vão escapar! Vai, Noelle! É, ela consegue. É melhor que eu mesmo fique aqui... Faz isso! Não parte pro ataque sozinho! O seu oponente? Eu escolhi o Yuno pelos poderes dele! Esse cara tá me irritando! Vamos pegá-lo, Yuno! Não, Bel, pra trás. Você não pode ficar na defensiva pra sempre! Acabar arruinando a nossa estratégia de atacar o cristal! Cala a boca! Eu não recebo ordens de você! Então tá! Magia de fundo. Senhor Cogubelo, corredor. Eu colo... Ah, que pena, minha cara Noelle. Agora que eu te alcancei, você não tem a mínima chance nem de arranhar o nosso... Quem disse que... Ah, que... Também são animais! Quando são colocados no seu devido lugar, eles param de brigar! Eu vi uma fracassada como você me derrotar! Isso mesmo. Antes eu era fraca. Não importa mais! Porque tem gente muito mais importante que me dá muito valor! Sabe, irmão Solid? Cala a boca! Vergonha da família Silva! Magia de criação de água! Serpente do mar cortante! Esse feitiço contém todo o meu poder de ataque e de defesa! Acha que vai me vencer sem o espírito mágico? Torre Tornado! Veio de dentro? O sonho dos outros... Isso não importa! Isso não pode ser real! Não pode ser! A Noelle não tem esses feitiços! Irmão Solid! Não vai me atingir! É impossível que o feitiço dela me acerte! Você é uma fracassada! Ai! Isso aí não... Cristal destruído! O time B vem... Eu não sou mais uma fracassada! Juro! Esse é o meu nome! Eu luto com espadas! Ouro no azul! Escaçador de piratas! Monkey the Luffy ganhou o meu respeito! E desde então eu sou o seu braço direito! Na minha infância eu fiz um juramento! Sendo o melhor espadachim do mundo inteiro! Dedicando minha vida...